Vocês estão lembrados daquele caso que nós apresentamos aqui? Foi uma grande polêmica, não é? O delegado foi lá no Rio de Janeiro, prendeu o traficante e depois os advogados estavam requerendo o carro que estava na posse do traficante. O coronel Maurício Unes lembra bem desse caso. O Douglas Magalhães vai trazer novidades agora. 1h54, olho no olho e bronca na tela. Nós estamos aqui no departamento de narcóticos, o DENARC e nós vamos mostrar uma grande novidade, adiantando que não é apreensão de drogas como o DENARC faz quase que todos os dias, mas é a nova viatura do DENARC. Exatamente, mas uma viatura, Douglas, o que tem essa viatura? Vou mostrar para vocês porque é uma viatura especial. Está ela ali no cantinho, por aqui pelo buraco. Mostra aí, Augusto Baiano, está lá um Audi A3. Um veículo desenvolvido na Alemanha, um carro de luxo que agora passa a fazer parte da frota do DENARC. Vocês se lembram desse carro? Esse carro foi apreendido no dia 3 de junho deste ano numa operação do DENARC lá na Rocinha, lá no Rio de Janeiro, na maior favela da América do Sul. O DENARC foi fazer esta operação, apreendeu este veículo e o traficante Adriano Vieira, conhecido como Sapão, dono do carro. Aqui em Sergipe, a justiça autorizou que o DENARC usasse este Audi e então o veículo foi plotado e já está em operação. E nós colocamos o nome deste veículo, Audi Patrulha. Isso mesmo, é o Audi Patrulha que já está nas ruas da cidade no combate à criminalidade, no combate ao tráfico de drogas. Portanto, cuidado! O Audi Patrulha está circulando com os agentes do DENARC que vem fazendo um trabalho sensacional no combate ao tráfico de drogas presentes na capital e também no interior. Tudo isso... Bom, a operação ocorreu em meados de junho deste ano com a atualização do Poder Judiciário e Ministério Público por locais aqui do estado de Sergipe. Nós fomos até a Rocinha, no estado do Rio de Janeiro e nós comunicamos ao Judiciário que caso encontrássemos, além do elemento alvo da prisão, bens que fossem oriundos do crime, esses bens seriam apreendidos e recambiados para Sergipe. E, de fato, lá na Rocinha, no local onde o indivíduo estava omisiado, além de encontrá-la, nós encontramos um veículo importado, uma montadora alemã. Comunicamos ao Poder Judiciário, ele autorizou que esse veículo fosse recambiado para Sergipe, solicitamos o apoio do nosso secretário de Segurança Pública, ele autorizou que trouxéssemos um veículo, de fato, trouxemos. Aqui em Sergipe, nós apresentamos ao Poder Judiciário o uso e a perda e o uso desse automóvel, que houve um parecer favorável ao Ministério Público, o Judiciário nos autorizou, mediante a condição de que esse veículo fosse plotado nos padrões, no padrão nacional da Polícia Civil, e, de fato, foi o que ocorreu, e esse veículo hoje está sendo utilizado de forma ostensiva no combate ao crime pelo DENARC. Mas o AUG de Patrulha não é o único carro de luxo da frota do DENARC, não. Aqui o negócio é bom demais. Olha só por aqui. Tem também esta BNW. Foi apreendida com traficantes e a Justiça autorizou o DENARC a plotar e a usar no combate ao tráfico de drogas. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui do DENARC, para o Tolerância Zero. Muito bem. Coronel Maurício Yunis. Nós somos defensores, enfrentamos aí nos últimos anos uma situação muito difícil, né? Desses bens que eram apreendidos, ficavam aí à mercê do tempo, acabando no tempo, carros de luxo, casas, fazendas. E nós defendemos isso aqui continuamente, né? Imóveis devem ser vendidos, lanchas devem ser vendidos, ou lancha pode até ser usado pela polícia. Imóveis, fazendas devem ser todos vendidos e o dinheiro ser aplicado, ser colocado na mão da polícia para a polícia trabalhar. Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Civil. É isso que nós defendemos. No caso dos automóveis, graças a Deus, já está acontecendo esta prática frequentemente no nosso país e agora nós temos que parabenizar esse juiz que tomou esta decisão. E aquela frase bonita ali, né, Coronel? Confiscado do tráfico de drogas. Por favor. Parabéns ao Ministério Público, parabéns ao Judiciário, parabéns ao delegado que encarregado dessa operação e queria fazer também um pedido, né, Claudio? Nesse momento, aquela casa que foi encontrada 700 quilos, que também seja apreendida e revertida para que possa ser uma creche, uma escola, então vamos tomar tudo que for do tráfico de drogas e reverter para a própria sociedade. Então, já temos mais um patrimônio que com certeza se cair com o pessoal do Ministério Público e do Judiciário, farão essa benfeitoria, mais uma benfeitoria para a sociedade.